Você sabe que o cabeleireiro é tão... Eu vou falar uma linguagem meia boba aqui, chulo. Não, eu não vou falar uma linguagem chula, é claro que não. Boba. Vou falar assim, o cabeleireiro é tão tinhoso, tão inteligente, que ele sabe distinguir se a pessoa... Olha como que são... Por isso que eu falo que eles são doutores do cabelo. Ele sabe distinguir se a pessoa é realmente calva, se ela vai ter uma calvície, ou se é uma coisa genética, né? Ou se não é uma coisa de um estresse. Olha que interessante. Eu passei com um cabeleireiro, um barbeiro, tá? Falou, Kleber, eu tô vendo aqui, vou dar como exemplo, tá? Vou me colocar como exemplo. Tô vendo que seus fios tá bem ralinho, cara. Só que é sinal de estresse, hein, bicho? Sim. Você tem caso na família? Eu tenho meu avô, mas não. Você tá com quantos anos? Tanto. Então não é o seu caso. Olha só como... Identifica, né? E é o seu caso também? Você consegue identificar como uma mulher aparece? Eu já identifiquei câncer na cliente. Câncer! Caraca, Gui, sério? Porque era uma pinta que ela tinha, e essa pinta ia mudando o formato. E ela já tava um tempo comigo. E aí, assim, cada semana que a gente ia, eu ia percebendo que tava mudando o formato. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu acho legal você procurar um dermatologista, porque sabe essa pinta que você tem? Eu tô percebendo que ela tá mudando o formato. E ela nem tinha parado o formato. É, assim, tava... Não que você falou que era câncer. Não, eu falei pra ela. Mas eu já tinha feito um curso onde a gente já tinha falado sobre isso. Olha só. Estudo do couro cabeludo e pra identificar. Caraca. Porque, assim, a cliente não vai ficar no espelho olhando o couro cabeludo pra ver se tem uma pinta. Gente, olha só que grave. E aí, ao perceber isso e que ela tava mudando, veio a questão que, claro, do estudo, tudo. E eu falei, bom, no meu pensamento, né, pode ser algo preocupante. Sim, ainda bem que você alertou só pra, né. E realmente era. Depois ela me agradeceu tudo, cara. Foi bem no início, ainda bem. Nossa, graças a Deus. Porque poderia ter se agravado. Você tinha descoberto isso aí? Essa pinta foi precoce pra ela isso aí? Foi, foi bem no início. Olha que legal, hein, meu? Porque quando ela começou comigo, era uma pinta comum. Pequena, né? E aí, logo começou a mudar o formato, eu já consegui identificar. Porque não era, tipo assim, aumentar o tamanho proporcionalmente. Ela aumentava, mas com umas curvas diferentes. É, mas a curva, ela já tava bem saliente. Pra fora, ou ela só aumentava? Quando é, a gente chama de melanoma, né? Ah, tá. Quando é um melanoma, você consegue identificar, porque não é uma mudança normal do tamanho. Um exemplo, é normal que uma pinta mude de tamanho. Sim. E eu tenho uma no couro cabeludo. Ah, eu tenho também aqui. E ela aumentou muito. Só que ela aumentou proporcionalmente. Então ela, conforme você vai crescendo, sei lá, ela vai aumentando. Essa não, ela fazia, tipo, curvas muito diferentes. Caminhos, né, parece. Muito diferente. Então, tipo assim, ela não era redonda. Se fosse um mapa. É, como se fosse um desenho muito diferente. E aumentou, assim, muito rápido. Nossa. Tipo, em meses eu consegui perceber isso. E ainda bem, né, por um lado, que ela fazia, né, recorrente o cabelo com você. Porque senão nem ia perceber, né? E aí, é a questão que a gente fala. Na verdade, o cabeleireiro, ele não é só porque a pessoa que eu confio, eu tô sempre ali. É uma pessoa, por exemplo, uma cliente que tá cada semana num salão, dificilmente alguém vai conseguir identificar isso. É. Às vezes, nem pergunta pra cliente, porque acha que pode ser algo invasivo. É. Tipo, ah, é alguma questão que ela teve, eu não vou perguntar, né? Não, ainda bem que pra você, né, no caso, ela já tava passando com você e você teve essa liberdade. Porque pensa, querendo ou não, você salvou a vida dela, né? E foi no início.